Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, tá? Galera, eu não vou mentir pra vocês não, tá? Eu não ia fazer react disso, até porque eu sei que eles estão mostrando muita coisa já, o jogo está pra sair e agora aparentemente soltaram 18 minutos do que talvez seja uma quest inteira, eu ainda não vi, baixei pra gente poder ver juntos, tá? Mas eu estava aqui, velho, me coçando, ansioso, porque hoje, quem não sabe, eu acho que o mundo inteiro gamer sabe, mas caso você esteja perdido, hoje, às 15 horas, nós vamos abrir uma live pra poder fazer o evento do Summer Game Fest, a gente vai cobrir esse evento, tem muitas novidades, tem gameplay do Mortal Kombat 1, entre tantas outras coisas, e eu falei, mano, eu não tenho nada pra fazer e, putz, eu quero ver o vídeo lá, mano, quer saber? Vou gravar e aí já te aviso, né? Se você não quer ver, se você acha que estão mostrando muito, e estão mesmo, né? Tudo bem, não tem problema, deixa o seu like e sua alegria, né? Tem tantos outros vídeos, mas eu vou ver isso aqui junto de vocês, mano, não tem como. Então, peço pra você, né, que caso queira assistir o evento da Summer Game Fest com a gente logo mais à tarde, o link da live já está preparado e eu vou deixar no comentário fixado aqui, pra que você possa ir lá, clicar e já ativar a notificação, tá bom? Então, bora lá, vamos ver o que eles estão fazendo com esse Final Fantasy. Agora, aparentemente, né, um gameplay extenso, né, de quase 20 minutos. Mano, eu tô curioso, mano, eu não ia ficar sem ver, né, e ver com vocês é a melhor coisa, porque daí a gente já grava o react e tal, enfim, vamos lá. Caras, assim, eu li alguns comentários de vocês nos vídeos anteriores, e eu acho que por ter lido isso, cara, eu tô prestando mais atenção nisso em específico que tá começando a me incomodar, que é a quantidade de coisas que aparecem no HUD. Não tô falando das magias, mas sim as escritas e anotações e apontamentos. Eu quero ver se no gameplay, né, da versão final, ou até mesmo da demo, né, quem sabe anuncie uma demo hoje, a gente consegue remover algumas coisas do HUD que não são necessárias, tá ligado? Tipo, olha ali, ó, aqueles ability, thunder, magic, pipipi, papapó, acho que não é necessário, mas enfim. E outra coisa, vocês estão vendo o logo da IGN, é porque esse vídeo é da IGN, tá? Esse vídeo oficialmente é da IGN, vocês podem lá depois conferir, mas é isso aí. Vamos lá. Mas que lindo, mano. Caramba! Que louco isso! Mano, e ouça essa trilha sonora, velho. É um órgão, né, tocando. Olha, melodia pesada, melódica, chorosa, né? Que isso? Que isso? Não tinha visto isso não, mano. Beleza, ele usando ali, né, a... Orra, que esquiva legal! Ele deu tipo um dash, né? Não sei se foi esquiva ou se foi um dash ali. Nossa, mano, isso é muito bonito, cara. Olha lá, isso aqui eu não tinha visto não, mano. Mas pela demora, achei que poderia dar mais dano, né? Puxou com as garras do... Mano! Ah, ele usou a barrinha lá em cima. Tá vendo a barrinha lá em cima? Lembra que no último vídeo a gente mostrou eles fazendo isso aí também? Tem aquela barrinha amarela, dourada, enfim, que vocês estão vendo. E conforme você vai batendo nos personagens, aquilo vai enchendo. E aí chega um momento que você pode usar isso e dar um boost, né, no seu boneco e sair regaçando. Olha lá, ó. Estunou. Só bater. Mano, isso aí é muito louco, velho. Morreu, né, filho? Cara, graficamente falando, tá muito bonito, cara. Tá muito bonito isso aqui. Ó, as garras lá da mulher pássaro. Verde. Ele fica trocando os icons lá em cima, ó. Agora o do amigo dele, que tem o poder do raio. Agora o da Fênix. É Ifrit, né, eu acho. Ah, sei lá. Não manjo, tá, galera? Não manjo nada. Clive. Há algo que eu preciso de você saber. Eu vi o Patriarca fazer coisas que ninguém deveria ver. E assim eu disse que ele morreria pela minha mão. Eu entendo. Eu enfrento meus demônios. Então você tem que enfrentar o seu. Olha esse lugar, mano. Estamos quase lá. Só um último. Ah, pode mandar uma bolinha para cada inimigo, olha lá. Poder do raio. Mano, e essa trilha é sonora, velho. Mano, é muito gostoso stunar e arregaçar os inimigos, né, mano? Olha lá, ó. Mano, eu adorei isso. Isso aí, ó. Adorei isso aí, ó. Meu Deus, cara. Você é muito louco. Só crítico para tudo lá, né? Nossa, mano. Tá muito bonito esse jogo, velho. Ele vai sair, se eu não me engano, dia 26, tá, galera? Ah, depois da esquiva, você consegue usar um, tipo, um counter, alguma coisa assim. Esquivou, mandou. Caiu. Imagina você gravar uma trilha sonora, mano, para um bagulho desse, cara. Vai ser maravilhoso. Eu sabia que ia ser grande. Mas isso? Cara, esse jogo, ele deve ser enorme, galera. Tipo, enorme, mano. Tirando bastante dano. Olha, esse maluco parece o bárbaro do Leo no Diablo 4, mano. Só no marretão. Pou. Olha, olha, olha. Mano, eu tô achando muito lindo O personagem, velho O traje, a maneira com que ele se movimenta Cara, tá muito perfeito Pra mim isso aqui, Carlos A voz desse amigo dele, mano É muito brabo, né Coral Sword Nossa, que espada linda Olha essa espada, mano Que linda O que aconteceu com dois? Olha esse maluco, velho Olha que legal Mano, não tinha reparado nisso não Se já tinham mostrado algo assim, mano Olha a luz, cara Olha a sombra Legal, a iluminação tá incrível A luzinha refletindo na água Que legal Bacana Pô, mano Eles poderiam ter guardado isso aqui Pra mostrar na Summer Game Fest Né, velho Ou nem mostrar, né Tô mostrando muita coisa Fala aí, cara Se fosse localizado Se fosse localizado, os cara Ia pena pra achar uma voz assim, mano Eu sabia que era grande Mas isso... O cara tem duas espadas. A trilha sonora. Eu não entendi direito, ele lutou contra o Bahamut aí, alguma coisa assim, eu não entendi. Nossa cara, como isso tá bonito, meu Deus do céu. Nossa cara, como isso tá bonito, meu Deus do céu. Eu não entendi. Nossa cara, como isso tá bonito, meu Deus do céu. Eu não entendi. 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 Aquele em vermelho, total de dano Eu acho que é depois que stun, né Stun, aí você bate, bate, bate Aí ele mostra um total de dano Durante o stun do inimigo Acho que é isso Mano, que bagulho chato Cara, eu odeio o inimigo que voa, brother Pode ser em qualquer jogo, velho O cara começou a flutuar, já me dá nos nervos Aí junta o cara que Que fica flutuando Mas fica fazendo teleporte, velho Isso é irritante Olha lá, stunou Vamos ver depois que terminar Na hora que o inimigo voltar Se aparece o bagulho vermelho Se bem, ele vai matar agora Ele vai matar agora Olha lá, mas aparece, ó Stagger damage Oh, cara chato, mano E é inimigo comum, mano Mano, eu tô gostando muito Mano, eu tô gostando muito Ah, acabou, mano Pô, velho Irado Irado, como sempre, né, mano Puta, vê É aquela coisa Eu tô muito hypado pro game, né Então eu não sei se Se pra vocês, né Tá sendo tão legal Quanto pra mim Ver as coisas que eles estão soltando Mas eu admito E concordo com vocês Que eles estão mostrando muito já Mas eu acho Mas aí tem aquela coisa, né, mano Se a gente parar pra pensar também Esse jogo Pelo menos, né Me parece ser Astronomicamente Grande Então meio que Ah, dane-se, né Tipo Porque eles mostrando Essas capturazinhas assim Cortadas De meia hora Tal, não sei o que Representa Nada Do que realmente O jogo é No quesito, né Escala Tamanho Então se a gente olhar Por esse lado Talvez realmente Nada do que eles estão mostrando Vai estragar A experiência, né É, eu acho que se eu olhar É Vou olhar por esse lado aí Vamos ver Galera, eu tô gostando muito Não é surpresa pra ninguém Que eu tô muito ansioso Pra poder jogar esse game Eu torço Demais Pra quem Hoje ainda, né Durante a Summer Game Fest Tem alguma novidade do game No sentido De demonstração Eu me lembro que o diretor do game Ele comentou, né Que Eles estariam Fazendo A Como é que fala, mano A A entrega, né Da versão demo do jogo Provavelmente aí Duas semanas antes do lançamento E se tudo tiver Correto Eu acredito que a gente já tá Meio que quase aí Nessa data, né Vai ter um Ah, agora eu lembrei, mano Vai ter um evento Exclusivo de Final Fantasy Eu acho que no domingo Então é possível que hoje Não anunciem a demo É possível que anunciem E já liberem ela Domingo Tipo assim Tá lá no evento Os caras demonstram a demo E já falam assim Ó, tá agora Saca É, é Faz sentido Eu acho que Não sei se tem alguma coisa dele No Summer Mas se tiver Eu acho que a demo Eles não anunciam hoje Eu acho que fica algo mesmo Pra domingo No evento Deles mesmo E claro Não tenham dúvidas Que a gente vai estar Cobrindo esse evento Também Tem muito evento Tem evento do Xbox Tem da Ubisoft Cara, a gente vai estar Pelo menos Eu vou tentar cobrir Todo evento possível E repito Você está mais que convidado A curtir A Summer Game Fest Hoje A partir das 15 horas Com a gente Comenta Por favor Comenta o que você achou Desse gameplay Se você é um cara Que está hypado pro game Se você não está O que é o seu estilo de jogo Não é Eu acho muito interessante Quando vocês opinam Porque foi por conta De uma opinião Que deram No vídeo anterior Que eu comecei a reparar Realmente das coisas Do HUD E tal Às vezes parece um pouco exagerado E sim Quando o game sair Eu vou fazer esse teste De tirar algumas coisas Do HUD Para ver como é que fica Galera, é isso Eu vou ficando por aqui Nos vemos daqui a pouquinho Às 15 horas Beijo Sucesso Até a próxima Tchau, tchau Tchau